Olá pessoal, aqui é o Fábio da Voz no Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a utilizar a função SomaC no Microsoft Excel 2016. Aqui no canal nós já temos um vídeo que fala sobre a função SomaC no Excel, mas esse vídeo aqui é uma reedição daquele vídeo que é um pouco mais antigo, com uma qualidade melhor de áudio, de vídeo e com uma planilha diferente também. Então vamos lá falar sobre a função SomaC. Primeiramente uma definição da função. Para que serve o SomaC? A função SomaC é uma função que permite somar valores dentro de um intervalo, uma coluna por exemplo, desde que esses valores atendam a um critério estabelecido, ou seja, é o C do SomaC. Então ele soma C o valor atender a um critério estabelecido, uma espécie de combinação de função C com função Soma. A sintaxe da função, a forma de escrevê-la é SomaC, abro parêntese e aí eu venho com três argumentos. O primeiro argumento é intervalo, o segundo os critérios, pode ser um ou mais critérios, e depois o intervalo de soma. Esse último argumento é opcional, nem sempre você vai precisar utilizá-lo. Note que aqui, na sintaxe, eu coloquei esse termo, intervalo soma, entre colchetes. Os colchetes significam, isto aqui é opcional, não é para digitar os colchetes no código, tá? Bom, e o que fazem esses três argumentos? Primeiro argumento, intervalo. É o intervalo das células que vão ser analisadas. Então, aquele intervalo, aquele conjunto de dados, será analisado para determinar quais daqueles valores serão somados ou não. Esse argumento, ele é obrigatório, e é sempre o primeiro argumento. Segundo argumento, os critérios. Esses são os critérios de análise. Eu vou utilizar esse critério para determinar quais dos valores presentes no intervalo vão gerar um valor que deve ser somado pela função. Geralmente, pode ser um número, uma expressão, uma referência de célula, um texto, ou até mesmo uma função, esse critério. Dá para a gente escrever de várias formas diferentes. Tem alguns exemplos de como você pode expressar um critério. O critério pode ser um número, pode ser um valor entre aspas, textual, pode ser uma referência de célula, comparar o valor de um intervalo com o valor de uma célula, pode ser um texto entre aspas, uma palavra, um número, ou até mesmo uma função. Por exemplo, a função ano. E esse argumento também é obrigatório. Uma coisa interessante é que, mesmo que você vá trabalhar com números, que geralmente não precisam das aspas, mas se você tiver um número associado a um símbolo lógico ou matemático, ou um critério de texto, aí você vai precisar usar obrigatoriamente as aspas duplas. Esse aqui é o exemplo clássico. Olha, aqui eu estou comparando alguma coisa para verificar se ele é maior do que o valor 10. O valor 10 é numérico. O 10 numérico não precisa de aspas, mas o maior que 10 precisa. Esse aqui é um erro comum que as pessoas cometem quando vão trabalhar com o soma C, de achar que porque isso aqui se trata de uma comparação numérica, não é necessário colocar aspas. E aí a função simplesmente não funciona, não opera da forma desejada. Então não pode esquecer das aspas nesse caso também. Basicamente eu não uso aspas quando é só um número, quando é uma referência de célula ou o nome de uma função. Em outros casos eu coloco o critério entre aspas. E finalmente o intervalo de soma. O intervalo de soma mostra as células que têm os valores que efetivamente serão somados, que não necessariamente são as células do intervalo. Eu posso usar o intervalo para analisar um conjunto de valores, mas somar os valores que estão em outro intervalo distinto. Isso é muito comum. A gente chama isso de intervalo de soma. Mas esse argumento é opcional, não é obrigatório. Se a gente não usar esse argumento, quem vai ser somado? Os próprios valores do intervalo, que é do primeiro argumento que é obrigatório. Bom, chega de teoria. Vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Então eu tenho esta planilha aqui, que é uma planilha que tem uma lista de produtos vendidos, por exemplo, numa quitandinha. Esses produtos estão categorizados. Eu tenho as categorias laticínio, fruta, padaria, bebida e isso. São essas as categorias que eu tenho. Eu tenho os preços unitários dos produtos, uma quantidade vendida de cada um deles e o valor total das vendas. Então o valor total das vendas do leite, seis unidades a três e quarenta, vinte reais e quarenta. E assim sucessivamente. Aqui tem uma fórmula que a gente pode ver aqui dentro da célula. C4 vezes D4 é só o preço unitário vezes a quantidade. Tranquilo. Nem uma novidade até aqui. A novidade está nessa tabelinha ao lado, aqui do lado direito. Aqui eu tenho quatro informações que eu quero extrair dessa minha planilhazinha. Ou seja, eu quero fazer uma pequena análise de dados nela e extrair essas quatro informações. Quais são elas? Eu quero saber o total de vendas de laticínios. Vamos supor, eu quero saber se essa categoria está vendendo bem. Então eu quero saber quanto foi vendido no total só de laticínios. Vou usar o soma C para isso. Vamos fazer esse primeiro e depois a gente analisa os outros. Então como é que ficaria o total de vendas de laticínios usando o soma C? Bom, sinal de igual. Função soma C, abro parêntese. E aí vem os três argumentos. Dois obrigatórios e um opcional. Primeiro é o intervalo. O que é o intervalo? É o intervalo que eu quero analisar. Então eu quero analisar a categoria. Eu quero saber. Total de vendas de laticínios. Esse laticínio está na coluna de categorias. Então o meu intervalo de análise é esse aqui. De B4 até B14. Ponto e vírgula para separar os argumentos. Agora vem o critério. Qual é o critério? Eu quero que ele some apenas os valores dos produtos quando a categoria for laticínio. A palavra laticínio porque é o que está armazenado aqui na coluna. Laticínio é texto. Então o texto tem que estar entre aspas. Basta abrir as aspas e escrever. Laticínio. Tomando cuidado para escrever direitinho. Se está acentuado tem que ter acento e assim por diante. E fecho a aspa. E agora eu vou utilizar o intervalo de soma. Que é o meu terceiro argumento. O intervalo de soma é os valores que eu quero somar. O que eu quero somar? O valor total. Os valores que estão presentes na coluna valor total. Que vão de E4 até E14. Mas não serão somados todos. Serão somados apenas os valores correspondentes aos itens da categoria laticínio. Que é o meu critério de busca. Então quando for laticínio de B4 a B14. O valor correspondente da mesma linha de E4 a E14 vai ser somado. Feito isso. Enter. E está aí. Vendir R$51,37 em laticínios. Que são os R$20,40 do leite. Mais os R$11,97 do iogurte. Mais os R$19,00 aqui do queijo. Dá 20, 39, 49, 50, 51. É isso aí. Tranquilo. Então essa é uma forma padrão e bastante empregada de se trabalhar com a função soma C. Vamos ver o que mais a gente pode fazer com soma C. Total de vendas de itens que iniciam com L. Olha que interessante. A gente pode pedir para ele filtrar os itens cujo nome inicia com uma letra específica. Então vamos supor. Eu quero saber todos os itens que começam com L. Qual é o valor total de vendas desses caras? Aqui eu estou falando de itens. Não de categorias. Então eu vou usar a coluna produto. Quais são os itens que começam com L? Nesta planilha que é pequenininha eu tenho o leite e a laranja. Então eu quero saber, somando esses produtos, os totais de vendas, quanto eu vendi? Vamos usar o soma C para isso. Igual. Soma C. Abre parêntese. O intervalo de análise. De A4 até A14. Que é onde estão os itens. Ponto e vírgula. Agora o critério. Qual é o critério que eu quero? Itens cujo nome começa com a letra L. Como é que eu faço para indicar isso? Para isso eu vou ter que utilizar um esquema chamado carácter coringa. Que é um caracterzinho especial do teclado que vai indicar a substituição de um ou mais caracteres do nome do produto que eu estou procurando. Então se eu quero os produtos que começam com a letra L, e L é texto, por isso eu vou precisar das aspas, eu vou escrever L, primeira letra, obrigatoriamente tem que ser o L. E depois do L? Pode ser qualquer letra. Qualquer letra, não importa qual seja. Se começa com L, o que vem depois não interessa. Então eu coloco um asterisco. O asterisco é um carácter coringa. Ele significa qualquer coisa. Desde que a primeira letra seja o L. Poderia fazer o contrário também. A última letra terminando em A, por exemplo. Aí eu colocaria o asterisco primeiro e depois a letra A. Então o asterisco ele substitui um conjunto de caracteres. A interrogação substitui um único carácter. Substitui um único carácter. Então se eu colocasse aqui a interrogação seria a letra L, um carácter qualquer e depois eu posso continuar escrevendo mais alguma coisa. Mas nesse caso é só o asterisco. Fecho a aspa. Beleza. E agora o intervalo de soma, que de novo vai ser de E4 até E14, que é onde estão os valores totais. Fecho parêntese. Enter. R$24,20 é a soma de R$20,40 do leite. Com R$3,80 da laranja. Perfeito. Vamos ver um terceiro exemplo. Total de compras que custaram mais que R$20. Agora eu quero saber. Se eu pegar só as compras que custaram mais do que R$20,00, qual é o total geral desse somatório? Então eu vou ignorar compras que custaram menos de R$20. Quero saber só as compras grandes. Quanto de lucro está me dando vender em grande quantidade. Então eu vou abrir um soma C aqui. Aí eu quero o total de compras. Então os valores totais estão na coluna E, de E4 até E14. Então esses valores é que serão analisados agora. Eu quero analisar os totais de compras. Veja que dependendo de como você precisa da informação, você vai analisar uma coluna diferente. Então eu vou analisar de E4 até E14, ponto e vírgula, com o meu critério. Produtos que custam mais do que R$20,00. Então eu vou precisar da aspa porque eu vou ter que utilizar este carácter, que é o carácter maior que. Se não tivesse o carácter maior que, se fosse só o número, era só digitar direto sem as aspas. E aí eu coloco o valor. R$20,00. Como o R$20,00 é caravado, poderia usar sem as casas decimais. Mas aqui eu vou colocar as casas decimais e fechar a aspa. Veja aqui. A coluna que tem o valor que vai ser analisado e a coluna que vai ter o valor que vai ser somado, são a mesma coluna. Então eu estou analisando na coluna valor total os valores que são maiores que R$20,00 e vou somar os valores da coluna valor total. Nesse caso, então, eu não preciso utilizar o terceiro argumento, o intervalo de soma, porque ele é o próprio intervalo de análise. Então aqui eu vou deixar este intervalo de fora, vou usar só os dois argumentos que são obrigatórios. Enter. E ele me diz R$49,20. Quem custou mais do que R$20,00? A venda do leite e da cerveja. Então R$20,00 e R$40,00 mais R$28,00 e R$80,00 vai dar este valor aqui, R$49,20. Perfeito. E para finalizar, um último exemplo. Quantidade de frutas vendidas. Quero saber quantas frutas foram vendidas. Não quero saber valor, preço. Quero saber quantidade de itens. Então, este é bem simples. Soma a C. Abre parêntese. Qual que é o intervalo? Bom, eu quero trabalhar com frutas. Fruta é categoria. Então o intervalo está na coluna B. De B4 até B14. O que eu quero saber? Quantidade de frutas. Então qual é o critério? Que esteja escrito fruta. Que é o nome que está aqui na minha categoria. É texto de novo, então entre aspas. É muito comum trabalhar com as aspas. Fruta. E o intervalo de soma é o intervalo da coluna de quantidade. Agora a coluna D. Então eu seleciono a coluna D. D4 até D14. Finalizei a minha fórmula. Enter. 15 frutas foram vendidas. Foram 2 mangas mais 3 uvas são 5. Mais 4 laranjas, 9. Mais 6 bananas, 15. Perfeito. E assim aprendemos a utilizar a função soma C no Excel. Com uma função muito interessante, muito importante. Como vocês viram, muito útil em vários casos. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamentos. Se você não se inscreveu ainda. E se já for inscrito, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações. E receber o aviso sempre que tiver um vídeo novo. Também não deixe de acessar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br E também de curtir as redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a BOSON Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a BOSON Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal. Ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal e até mais.